A gente conhece agora um projeto desenvolvido no Rio de Janeiro para devolver a autoestima de mulheres vítimas do câncer através da tatuagem da auréola da mama. A reportagem é da Adriana Maria. Cláudia Araújo fez a cirurgia de retirada total da mama direita em 2012 após descobrir que tinha câncer. Quatro anos depois, realizou pelo SUS a cirurgia de reconstrução da mama. Para mim era importante me olhar no espelho e me ver de novo com os dois seios no lugar. Eu tive essa oportunidade pelo SUS para fazer, eu agarrei e fui fazer. Mas ainda faltava uma parte importante. Através desse projeto a gente recebe ajuda jurídica, psicológica, enfim, de todo tipo, até uma tatuagem, uma auréola. O projeto de tatuagem da auréola da mama surgiu da demanda de um grupo de mulheres que participam do projeto Pérolas. Quando elas faziam tratamento pelo SUS, faziam reconstrução mamária, mas o bico do peito não é colocado no mesmo instante. Então elas têm que voltar depois para fazer uma cirurgia, que tem que tirar a pele de outra parte do corpo. E muitas não queriam passar por isso, né? Depois de tantas cirurgias, né? Passar por mais uma. Aí eu pensei nisso, caramba, vamos fazer então uma tatuagem. Foi então que nasceu a parceria entre o projeto e o tatuador Daniel Tutti, que atua como voluntário. O projeto hoje atende uma média de 80 mulheres em vários estágios. Quem está pronta para receber esse tipo de trabalho, eu sou procurado na verdade pelo projeto, não pelas mulheres, né? E aí a gente marca e faz o trabalho. Simples. A questão é a gente tentar fazer com que fique muito próximo, muito parecido com o original, né? Com o outro, né? Se tiver, no caso. Ficou bem legal. Estou bem feliz com o trabalho.